Oi, meus amores! Gente, eu vou ensinar pra vocês esse purê de batata doce da casca branca. Eu usei a batata doce da casca branca porque eu acho ela mais saborosa. Pensa naquela marmita que a gente come todo dia sem ficar enjoada. É esse escondidinho. E é sucesso por aqui. Então anota aí. Cozinha a batata doce ao dente. Tira do fogo, deixa escorrer, esfria. Depois, gente, é só levar ela no líquido de picador com leite e creme de leite ao ponto. Vai colocando aos poucos pra vocês darem ao ponto. Olha a textura que tem que ficar. Em seguida, gente, é só montar. Eu fiz essa com carne moída porque meus clientes amam. Então, aquela carne moída bem temperada a seu gosto. Aí purê, carne moída, purê e finaliza com uma cebolinha. E o bom de tudo é que você pode congelar essa marmita, tá? Então, só faça. Faça, compartilhe, comenta. Beijos. Vai lá no link da Bill e acessa nossos cursos completos. Beijos e até a próxima.